Oi, oi, oi! Depois de várias semanas com receita sobre encomenda para a nossa equipe, o Com Açúcar Com Afeto de hoje vai ser, da minha sobremesa preferida, uma torta cheesecake. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai precisar, gente, é um pacotinho com 130 gramas, mais ou menos, de bolacha de maisena para a gente fazer a base da nossa torta cheesecake. Enquanto a gente faz a base, eu quero pedir para vocês já deixarem o forno ligado, tá? E aí eu vou abrir esse pacotinho, assim que eu conseguir. E aí a gente pega o pacotinho aqui e colocar ele no liquidificador para virar uma farofinha de bolacha. Ó, viram? Pera aí, vamos virar aqui a câmera. Assim. Ó, bolachinhas. Aí a gente coloca no liquidificador no modo pulsar, rapidinho, assim, umas cinco vezes. E aí ele já... Aí, então. Eu vou colocar aqui numa vasilha essa 130 gramas de bolachinha moída, que virou uma farofinha. Só tinha sobrado um pedaço aqui, dois. Aí a gente tira aqui, não tem problema. E... 50 gramas de manteiga. A manteiga é bom a gente colocar em pedacinhos, que daí ela fica mais fácil da gente misturar na nossa... farofinha. Aí vem com... com a mão mesmo, gente. E vai... incorporando essa manteiga aqui. Isso aqui é parecido para quem fez com a gente outra vez. Com aquela farofa que vai em cima da cuca. Só que ela tem um pouquinho mais de gordura por causa... por conta... da própria bolacha, que já tem um pouco de gordura, né? Feito, gente! Ó, viu? Depois com a pontinha dos dedos a gente chega nessa ponta aqui dessa farofinha bem úmida. a gente vai pegar uma forma redonda de aço removível. Essa aqui deve ter uns 30 centímetros de diâmetro. E vai colocar essa nossa farofinha aqui. E com a mão mesmo apertar bem que é ela que vai formar a base do nosso cheesecake. É só forrar o fundo, tá, gente? Não precisa forrar as laterais. Vocês vão ver que depois a gente coloca a gelatina e fica tudo bonito. Feito isso o forno já tá pré-aquecido a gente vai botar essa nossa forma no forno por de 10 a 15 minutos um forno a 180 graus até ele ficar com as bordinhas douradas. Eu vou mostrar pra vocês. enquanto a nossa base tá no forno a gente vai fazer o creme e esse creme desse cheesecake que eu gosto ele tem uma vantagem porque ele não vai no forno ele não é assado então ele tem menos ingredientes eu acho que ele dá bem menos trabalho. Aqui eu vou usar uma balança porque dá uma facilitada aqui nas medidas porque porque a ideia é usar 300 ml de creme de leite fresco mas o creme de leite fresco às vezes ele é bem mais caro e enfim a pessoa não encontra na sua cidade no mercado e tal e no Rio Grande do Sul a gente usa bastante algo chamado nata que nada mais é do que o creme de leite fresco com mais gordura o creme de leite fresco tem 32% de gordura ao passo que a nata tem 48% aí o que que a gente faz? pra conseguir 300 gramas de creme de leite fresco a gente usa 200 de nata e 100 de leite então assim é uma proporção 2 terços de nata pra 1 terço de leite integral e aí a gente consegue ter o nosso creme de leite fresco feito em casa pra bater chantilly e pra usar enfim outras receitas fica mais barato mais rápido mais fácil de encontrar até bem pouco tempo tu nem encontrava pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tu nem encontrava creme de leite fresco pra vender hoje tu encontra mas por um preço bem mais alto do que da nata então assim eu coloquei aqui 200 gramas de nata é aproximadamente parecido com a quantidade de uma xícara gente eu diria que tem uma xícara de nata aqui se usar essa proporção uma xícara de nata e meia xícara de leite vai funcionar e aí eu vou misturar aqui 100 ml de leite tô fazendo isso aqui na minha balança tá por isso que parece que é no olho essa mistura aqui eu agora vou pegar o meu batedor vocês podem usar a batedeira também eu só não quero usar ela porque vai dar mais um eletro doméstico aqui pra eu ficar botando na câmera pra vocês mas aí com o batedor de arame a gente vai incorporar essa nata no leite vocês vão ver que vai ficar bem a mesma textura do creme de leite fresco ó e aí a gente vai usar um pouquinho da nossa força pra bater chantilly com essa nata mas a gente vai acrescentar antes de fazer o nosso chantilly a gente vai acrescentar aqui a doçura do nosso cheesecake que é meia xícara de açúcar então só relembrando aqui tem 300 gramas de creme de leite fresco ou 200 de nata e 100 de leite mais meia xícara de açúcar refinado aí a gente vai fazer um chantilly bem bonito bem aerado aqui já fazendo a batedeira eu recomendo gastar menos o braço ó aí a gente bate até chegar a esse ponto se cansar o braço fica a dica de usar a batedeira ou chamar o marido marido mãe pai amigo amiga namorado quem tiver aí com você nessa quarentena aí o tempo do chantilly já vamos dar uma olhadinha como é que tá a massa da nossa torta pode ficar mais uns dois minutinhos aí a gente reserva colocar este chantilly e numa outra tigelinha a gente coloca 250 gramas de cream cheese eu ia dizer 250 gramas de cheesecake 250 gramas de cream cheese e aí a gente vai bater aqui tá junto vou usar aquele mesmo frio que a gente já usou pra incorporar o caldo de meio limão que ele dá uma levantadinha dá um azedinho bom no nosso cheesecake então vai aqui o caldo de meio limão vocês não estavam vendo esse meu limão tava com pouco caldo vamos ver como é que vai ficar aí só dá uma no caso do meu limão que tava com pouco caldo eu vou colocar a outra metade também incorpora aí a gente vai olhar nossa massa que eu acho que já dá pra tirar do forno e vamos para os últimos passos do nosso creme vou olhar a massa nada perfeito vocês vão ver olhem ela aqui que ela tá mais douradinha nas pontas e ela deu uma firmadinha isso aqui com o nosso creme vai ficar uma maravilha aí minha gente pra não precisar botar isso no forno e isso firmar pra depois a gente cortar ele bem bonito nós vamos usar meia colher de sopa de gelatina em pó sem sabor e mais acrescenta aqui umas três colheres de sopa de água e coloca no microondas por de 15 a 30 segundos só pra essa gelatina derreter e a gente poder incorporar ela aqui no nosso no nosso creme e nos nossos cremes né e aí depois poder colocar ela pra gelar e o nosso cheesecake ficar firme bem solvidinho aqui bem solvidinho a gente coloca dentro do creminho de creminho de crintis e agora incorpora com carinho este creme de crintis no nosso nosso chantilly peraí que tem um pedacinho de papel do meu aqui vocês viram que diferente das outras receitas essa aqui dá um pouquinho mais trabalho ela tem um pouquinho mais de processo mas você não vê que vai valer a pena no final pra mim pelo menos sempre vale aqui a gente tá chegando a uma fase importante que é provar o creme o açúcar do creme porque eu não gosto de cremes muito doce mas não vai estragar a sobremesa se você achar que tá pouco doce quiser botar mais açúcar então eu incorporei aqui bem o meu o meu creme de crintis no chantilly e eu vou experimentar o açúcar hum tá maravilhoso tá leve delicioso feito isso a nossa massa deu uma esfriadinha que a vantagem também é o seguinte né tá bem frio no grande sul bem frio não mas tá friozinho massa fria base né creme pronto a gente a gente só coloca delicadamente nossa forma o creme com uma espátula essa espátula aqui é sacanagem com as crianças porque quando não usava espátula de silicone sempre sobrava bastante coisa na forma pra comer né agora ela fica quase limpa aí vem com a espátula aqui só pra alisar bem a massa bonito isso hein gente e aí a gente cobre com se a forma de você tiver tampa com a tampa se não com plástico filme e seis horas de geladeira tá bem e aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica feito gente depois de dormir na geladeira a gente vai desenformar esse cheesecake que tá bonito a gente eu só passei a espátula aqui deu uma destruidinha mas depois a gente resolve só pra soltar bem e vou mostrar pra vocês aqui olha aqui ficou levemente destruído na beirada mas agora a gente vai cortar vocês vão ver que maravilha que tá isso aqui eu não vou cobrir ele com geleia vocês podem fazer isso na hora mas eu não vou cobrir essa porquê porque eu acho que ele é hora se a gente coloca a geleia na hora ela não vai se desmanchando olhem aqui que boniteza e eu vou até fazer uma propaganda a geleia que eu vou usar essa geleia de amora terra livre eu comprei no armazém do campo ela é produzida no assentamento do MST em Nova Santa Rita faltou força a gente usa o truquinho quem já conhece coloca às vezes estraga um pouquinho a faca né gente mas pelo menos abre a tampa do nosso do nosso vidro coloca a faca aqui ó e dá uma giradinha até ouvir soltar o ar soltou abre facinho e aí eu vou pegar essa fatia belíssima do meu cheesecake e vou colocar a geleia de amora dos nossos companheiros do MST vai dizer que não tá bonito isso aqui gente leva um pouquinho mais de tempo dá um pouquinho mais de trabalho mas compensa eu garanto isso pra vocês então essa foi a receita da minha sobremesa preferida o cheesecake desejo pra todo mundo uma boa semana e quem quiser ajudar a nossa campanha de doação nas redes pra doação de cesta básica ai Jorge esse final não ficou ruim tá peraí vamos de novo tá feita aqui gente nossa receita minha sobremesa preferida convido vocês a continuarem seguindo as páginas da Manu do Instituto e quem quiser contribuir com a nossa campanha que já arrecadou mais 50 toneladas de alimentos é só entrar no nosso site comprar o livro ou fazer a doação um abraço boa semana tchau 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 tchau